Música O nome do Festival da Linguiça está atraindo um público de longe e para a gente está sendo surpreendente. Esse ano está muito inovador, está com muitas atrações, está um evento totalmente voltado para a família. A nossa empresa já tem 5 anos e ela é nova, mas entrou em uma fase que o volume começou a aumentar demais e a gente começou a pedalar um pouquinho nas compras. O Sebrae ajudou muito a gente lá no chão de fábrica e na nossa organização em relação a estoque, em relação a comprar do jeito certo, enfim. Na verdade mostrou alguns caminhos, porque todo o processo a gente executou. Cabe a gente mesmo a fazer o que é certo. Mas todo o caminho foi mostrado pelo pessoal do Sebrae. Por meio da Secretaria de Agronegócio de Bragança Paulista, nós pleiteando a identificação geográfica, a gente teve a possibilidade de conhecer o Sebrae. Essa grata satisfação de conhecer o Sebrae. Um trabalho eu não conhecia, porque eu venho ainda nessa iniciativa privada, e o trabalho que o Sebrae, o que eu tive a conhecer, são profissionais de alta qualidade, inclusive hoje a famosa tem o projeto Alho, um projeto de inovação, e nós estamos basicamente com 80% que mudou a estrutura da famosa e um aprendizado enorme. Então ela é de fundamental importância, principalmente para a gente sair da nossa zona de conforto. Antes, a nossa empresa começou como um açougue. Aí foi crescendo, a gente abriu a indústria. E até então, ela estava tudo junta. A gente fez a consultoria do Sebrae, o curso, foi quando a gente decidiu separar as empresas para descobrir qual era o problema da empresa, que estava tendo problemas. Só que a gente é uma indústria que trabalha também com carne, com espetinho, com temperados, com defumados também na nossa indústria. Então a gente é o único produtor de linguiça aqui em Bragança que trabalha com defumados. E oferece para venda também, para o pessoal levar a linguiça defumada. Desde a primeira edição, a ideia sempre foi fortalecer a linguiça bragantina de uma forma geral. E aí com o passar do tempo, a gente foi criando temáticas para fomentar a história da linguiça. E hoje o principal objetivo é mostrar para o público que a linguiça bragantina pode ser utilizada em diversas formas de preparo. Hoje a gente tem aí mais de 35, 40 pratos de linguiça preparados sempre como um ingrediente principal, que é a linguiça. No final do ano passado, um curso completo de gestão, onde foram abordados vários pontos para a melhoria dos nossos negócios, de uma forma geral. Então teve vários módulos que foram muito importantes para todas as linguiçarias. Então isso foi um negócio que foi trazido para a nossa empresa. E aí, obviamente, muita coisa é passada para o festival até na organização. Então o SEBRAE foi muito importante nesse sentido. Todo mundo percebeu a importância de ter o SEBRAE perto da gente, tanto que fizemos o convite para o pessoal vir para o festival e oferecer para o público, de uma forma geral, oferecer para o público a oportunidade de descobrir o que o SEBRAE tem para oferecer. Então a importância do SEBRAE estar sempre com a gente aqui. Isso aí é só o ponto de partida. Daqui para frente é só aumentar a estrutura e cada vez mais focar em treinamentos para o público, até em workshops, enfim. O SEBRAE estar apoiando essa festa exatamente porque os seus empreendedores de Bragança tiveram a oportunidade de passar por um processo de aprendizagem, de gestão, onde o objetivo maior é a gente ajudar esses empresários a ganhar mais e também a reduzir os seus custos. Essa iniciativa, a gente já faz anos aqui da Festa da Linguiça em Bragança Paulista, é uma referência porque é algo marcante, onde todo o Estado conhece essa região por esse produto artesanal, feito por várias empresas aqui da cidade, de pequenos negócios que levam o nome de Bragança e a qualidade e excelência desse produto para todo o país. E hoje está tendo um processo onde o SEBRAE também vai ajudar, que é o IG, a Identificação Geográfica, que é mais um algo a mais para trazer para essas empresas, transformando oportunidade em realidade para esses empresários aqui de região, aqui de Bragança Paulista.